Música 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 Mano, tá vindo uma menina ali Ai, deixa eu ficar aqui Fica aqui Fica na titãzera Música Oi moça Oi moça, oi Boa tarde, tudo bom? Prazer, meu nome é Crodofreudo Eu morava ali no Crodofreudo Como que você chama mesmo? Rafaela Prazer Viu, eu morava no Acre e eu mudei pra cá agora Sabe? Já foi no Acre? Não Você tinha que ir lá conhecer qualquer hora, tem um dinossauro da hora Lá pra andar Mas aí, eu mudei pra cá Agora e eu não conheço nada aqui, sabe? Eu mudei essa semana, eu vim de moto De lá aqui, acredito? Você tem coragem de andar tudo sem de moto? Quer essa moto aí? Não, mas isso aqui aguenta Isso aqui aguenta Quantos anos você tem? Tenho 22 Caramba, mulher bonita dessa Você é solteira? Não sou Solteira? Ah Meu O que tá fazendo aqui agora? Tô fazendo uma caminhada aqui Só caminhando? Uhum É? Você não tá afim de tomar um sorvete? Conversar um pouquinho? Meu, como eu mudei pra cá agora Eu não conheço ninguém, entendeu? Então eu queria fazer amizade assim, sabe? Uhum Mas então, é que eu tô um pouco atrasada É? É Você não quer passar seu número pra mim? Ah não, moço, não vai dar assim Sério? Sério Pô, vamos andar na volta Essa moto aí? É, o que que tem? A Titan 2005 Essa moto velha aí? Oxi Olha pra mim, moço Ah, mulherão desse, né? Então, você acha que eu vou andar nessa moto? É, não sei, achei que você... Esse capacete deve ser roubado Por quê? Como que é um capacete bonito desse Andando numa moto velha dessa? Não vou não Vamos dar volta? Não passa o telefone então? Só o telefoninho Não, moço Passa o numerozinho pra mim, o whatsapp Não, deixa pra próxima, tá bom? Então beleza, né? Não Beleza Oi Você não falou com aquela moto que era sua? As duas são, na verdade Essa aqui é do meu funcionário Eu queria andar naquela, mas... Eu quero dar uma volta Nessa moto aqui, eu quero dar uma volta Nessa moto aqui, eu quero dar uma volta Nessa aqui você quer andar? Eu quero Mas por quê? Porque eu morro de vontade de dar uma volta Tá... Ô, você viu, né? Eu senti outro caralho Hã? Ah, vai ficar ele, vai se f*** É o meu funcionário, ele tá tomando caldo de cana ali Ah, eu nem tô falando com ele, eu tô falando com você Ah, você quer andar aqui, você quer? Quero! Acho que eu quero Não, só se não é fonesse Não, nessa daí eu não vou Alô, Leandro! Não quer andar na Titã, Leandro? Ah, vai! Eu nem tô falando com você, mas tenta Você quer ir mesmo? Quero! Certeza? Só uma minutinha Você quer meu número? Eu passo o meu número Você quer passar seu número pra mim? Eu quero Ah, não sei se eu devo passar meu contato pra você, sabe? Por quê? Sabe? Acho que tipo assim... Você é muito interesseira, né? Eu interesseira? É, você não quer andar aqui só por quê? Por quê que tem aqui de errado na moto? É porque eu sempre tive vontade de andar numa moto dessa É meu sonho É, ó, então... Só hoje eu vou levar você pra dar uma volta Tá? Vem aqui Pega aqui Aqui, ó, desse lado aqui, ó Aqui, ó Pronto, deu uma volta Fica aí que você é muito interesseira, viu? Não, vai ficar Ah, dá lisinho Aí! Maluco! Engraçado! Ai, caramba, mano! Olha cada uma, velho! Ah, tudo aí já vai chegar no arrepio Ih, já fez carinha de nojo Fez carinha de nojo Demorei Tem uma brincadeira, né? Você tá brincando, né? Por quê? Você marca de sair comigo e vem com essa moto? Ah, mas... Se eu tenho essa moto, é a minha Ah, mas eu achei que você ia vir com a outra Se eu soubesse que você ia vir com essa Eu não tinha nem marcado de sair com você Ah, como assim, mano? Você marca de sair e agora você vai inflamar da moto? Ah, mas você falou que eu sair Eu não achei que você ia sair com essa moto? Você acha que eu ia vir do quê? De avião? Não, achei que você ia vir com a outra Com a outra o quê? Com a outra moto Tá, mas e agora? Ah, eu não vou sair com você com essa moto Ah, você tá brincando comigo, né? Você tá de brincadeira, né? Você faz o celular da minha casa pra chegar aqui e falar que não topa sair com a minha moto? Eu não vou sair com essa moto Se fosse pra sair com essa moto, tinha que ficar em casa Vamos comigo, então? Busca lá outra moto? Não, eu não vou Não vou sair com você com essa moto Só porque eu tô com a porra da moto, velha? É Ah, você tá zoando Fala, você tá me zoando? Não, eu não vou zoando Você tá zoando Não vou sair com essa moto Não acho que você tá zoando Não é possível um negócio desse Não vou Meu, vamos lá Não, se você quiser a gente marca outro dia Você vem com a outra moto a gente vai Pega a capacete aqui, vai lá e busca Não, não vou sair com essa moto Meu, só dá um rolê, velho Não, eu não vou sair com essa moto Você não tava conversando comigo numa boa Você não marcou de sair comigo numa boa? Então vamos Ah, mas você não falou que ia vir com essa moto Não, mas eu não falei com que moto eu ia vir na verdade Ah, mas eu não achei que você fosse nem com essa Não E agora? Sério? Você não vai sair comigo só por causa disso? Sério não, se você quiser a gente marca outro dia Mas com essa moto eu não vou sair com essa moto Ai, eu não quero sair com essa moto Ai, eu não quero sair com essa moto Tá, mas me fala, o que que tem de errado aqui? Tudo Tudo o que? Ué, eu não vou sair com essa moto velha Você acha que eu vou sair assim? Ah, meu Deus do céu É, acho que é mais vergonhoso o pessoal que mora aqui no seu prédio Ver você falando isso pra mim Do que o pessoal na rua né Mas eu vou lá, eu busco a outra moto Já que você quer andar né Não pode andar nessa Sério mesmo? Sério? Eu não vou sair com essa moto Então tá então Você espera aqui? É Eu vou lá já o bem então Nossa senhora Que menina chata velho Mano, se eu não tivesse no pique da trollagem Eu te juro ia acabar com o meu dia uma coisa dessa Por que que existe mulher assim cara? Negócio é o seguinte Estamos voltando lá, tá ligado? Chijuatão fi, ela queria andar de moto Não, tome aqui ó Solcando o bagulho, tá ligado? Não é que tá esperando mesmo meu parça Ah, tá esperando mesmo e achei que você não ia esperar eu Ah, achei que você não ia Hã? Você achou que eu morri? Eu achei E aí, agora eu tô melhor? Agora eu tô melhor Agora eu tô mais fofo, tô mais bonita Tá Agora eu tô 20 segundos Tá Mancada você não queria andar na outra moto, sabia? Claro que não Você fez ver lá em casa Sim Você vai ajudar na gasolina depois Eu não Não? Você vai? Não é minha Poxa, você fez ver lá buscar a moto? Você queria andar? Claro, se eu quisesse andar de... Com aquela moto lá Eu pegava uma... qualquer coisa no ferro verde Vai, vai, vai Não esqueça não, vai Vamos, 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 vamos Relaxa muito aí Essa meio ir na garofinha Vamos dar uma porra além Pelo menos agora você tá feliz, né? Você tem medo de andar de moto grande? Tem nada, né? Senão você tinha ido de today Hã? Não Senão você tinha ido de today comigo, né? Vamos? Vamos Segura, hein? Tá de boa aí? Tá Tá? Então, beleza Agora ela tá felizinha Agora ela tá felizinha que ela tá na garuba da XJ, gente Olha a alegria da pessoa em andar na garuba da XJ Pega a visão aí do negócio Vocês tão vendo a visão? Calma aí, tiozinho Calma aí, tiozinho Calma aí, tiozinho Calma aí, tiozinho Você gosta de moto barulhenta? Não Curte moto barulhenta? Gosta? Gosta? É Eu sei bem que gosta Essas interesseiras, vou te contar aí, mano Essa aqui mal sabe o que que eu pretendo fazer com ela Essa aqui eu vou deixar lá em Marte, meu amigo Vou deixar lá em Marte essa mina Vou deixar lá em Nárnia Vai ficar em Nárnia, parceiro Você é louco? O negócio faz barulho demais Tá de boa aí? Tá? É, o negócio é ré É, o negócio é ré Interesseira, fi, passa mal Ela só vai se dar mal Vocês vão ver se não vai Vamos ainda, vamos sair daqui Aqui é a saída de Londrina, tá? Só pra avisar Já vai ficar logo é aqui, ó Quer ver? Logo é aqui mesmo, ó Ai, caramba, não dá pra eu entrar aqui Vou deixar ela aqui, esse caminhoneiro aqui, ó Fica vendo, fica vendo, fica vendo, fica vendo, fica vendo, ó Interesseira, se dando mal em 3, 2, 1, é claro Desce um pouquinho aí, peraí que aconteceu um negócio aqui Desce, desce, desce O que aconteceu? Aconteceu um negócio aqui na moto aqui O que? Eu não sei o que aconteceu aqui, meu amor A moto tá esquisita O que tá esquisita? Olha ali pra mim Tira o capacete pra você olhar Tá vazando o negócio ali, não tá? Não Não tá? Olha ali, olha ali mais baixo Fica aí, ó Pra você largar a mão de ser trouxa Você não mandou eu buscar a moto? Aqui, ó Busquei Tá aí a pé Fica a pé aí, ó Interesseira Interesseira Fica na bota E eu quero ver como que ela vai arrumar um ônibus, tá ligado? Pra ir embora daqui O bagulho vai ficar louco pro lado dessa menina Como que ela vai vazar daqui, tio? Como que essa menina vai empurrar? Não é problema, meu Fica na bota Interesseira Quer tirar os outros Fica na bota, tá ligado? Vai ficar na bota Deixa eu pegar a câmera daqui Antes que a câmera caia Ih, a interesseira Se deu mal, meus amigos E bom, galera O negócio é o seguinte Acabei de sair de casa GMTzão aqui Chavosa Chavendo tudo no kick-ship Ai, ai Hoje o negócio tá quente Tá quente, hein Ó, ó Tá, periga Deixa eu quietar um pouco o facho aqui Senão não é cima Essa moto é muito forte Ó, ó, ó Só no acelerador doido O negócio levanta 120 km por hora Vai entender Que 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 tá rolando ali no meio ali? Vamo lá Tem um casal ali, mano Fazendo as coisas Eu, hein Eu, hein Ai, ai, ai Bom, vamo fazer o seguinte Vamo parar aqui Vamo parar aqui Pra não tomar um caldo de cana Que o nosso amigo não fica pronto Nossa Senhora Chegou a pipocar ali O negócio aqui é bonito, fi O negócio aqui é bonito de ouvir Ai, ai Dá um caldo desse pequeno aí pra mim, esses 300 aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Opa Obrigado, hein Oi Você é o Mike? Oi Sou Aquele do YouTube? É eu Meu, não acredito que é você Minha Nossa Senhora Meu, eu vejo todos os seus vídeos Posso sentar? Dá um olho Sim Você parou pra tomar um caldo de cana? É, né Você tava gravando? Tava gravando? Não, não, não Tava gravando de moto, né Mas agora eu não tô, não Ai que você mora por aqui? Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Nossa, eu adoro esse lugar Eu sempre vim aqui Porque eu tava correndo É Como você pode ver Aí eu sempre venho correr aqui Porque eu adoro ficar olhando esses prédios O lago Nossa, isso aqui pra mim, meu Eu sempre venho aqui É Acho que o tempo eu sempre tô aqui Então você mora por aqui, né Vem direto aqui então Vem direto aqui, eu adoro Eu nunca vi você por aqui E olha que eu venho aqui direto, né Você nunca me viu aqui? Nossa, olha que não me vê É difícil, hein Ah, mais ou menos, né Olha que é difícil, hein Ai, pá Ah, não tem que ser tímido, não Meu Nossa, mas pra morar aqui Você deve ganhar um dinheiro, hein Ah, não é assim também, não Ah, é Ah, é Ah, é É que você tem muita visualização Quanto que você ganha por visualização? Sabe o que eu não sei? Ai, mentira Não sei Você tá fazendo a tímida pra mim Mentira Eu tava olhando esses dias aí na internet Eu vi falando que quem tem muita visualização no Youtube Tira facinho uns 200 mil por mês Assim, facinho Caramba Facinho Facinho Nossa, tô muito fácil O youtuber lá tava falando, tava vendo Tão mentindo Ah, e você deve tirar bem mais que isso Pra comprar essas motos, esses carros É com essa moto aqui que você tá? Uhum Essa MT, né Eu adoro ela Adoro sim Nossa, eu queria muito assim Tipo, cair nos seus vídeos lá Só pra poder dar um rolê nessa moto Dar um rolê nessa moto É que se você aparecesse Eu ia saber, né Que é você Mas, nossa, adoraria dar um rolê nessa moto Faria de tudo pra dar um rolê nessa moto Quantos anos você tem? Eu tenho 21 21? 21 Ai, Rebeca meu nome Rebeca Prazer Rebeca, eu trabalho como modelo Você não viu? Você nunca me viu? Você não viu meu rosto? Nunca? Não Às vezes eu apareço nos outdoor É? É de modelo Eu faço de biquíni De biquíni Isso Hum, legal hein Eu só faço biquíni Eu só trabalho com biquíni Só biquíni Só biquíni É Tentando aí, né Ganhar E você vem aqui direto? Ah, eu sempre tô aqui correndo Sempre vem Quase outro dia Então, é que eu gosto daqui, sabe Que eu acho... Aqui me inspira Me inspira com aquilo que eu quero, sabe Eu fico olhando essas casas Às vezes eu sento aí nos lados de cano Eu fico só olhando essas casas Sonhando quando eu for comprar uma casa dessas É, todo mundo quer ter uma casa dessa, né Ai, não, mas eu vou ter uma casa dessa Não é muita grana, né Ai, é muita grana Eu prefiro mais ter uma casa assim mais tranquila Ah, não Me poupe Nossa, você que tem dinheiro e não quer comprar uma casa dessas Se tivesse o dinheiro eu teria comprado umas três já dessas Ah, mas não é assim não Ai, verdade Eu teria comprado Teria comprado? Teria Ai, eu quero, eu vou, eu vou comprar Eu vou comprar uma dessas, sabe onde? Nova York ainda Nova York Já viajou bastante? Ai, eu nunca Eu só fui pro Paraguai Só pro Paraguai? E você já foi pra fora? Hum Ah, já fui pro Orlando uma vez Orlando? Nossa, é, Orlando é Estados Unidos É, Estados Unidos Ai, nossa, acho Estados Unidos tão chique É Tão rico, comprar em dólar Nossa, acho muito chique É, é legal, é legal lá É legal? Você ia gostar Ai, eu ia gostar mesmo Me leva Quem sabe, né, um dia, né Ai, você podia me levar qualquer dia desses Mas sabe, antes da gente ir pra Estados Unidos Tá difícil, eu não tô com dinheiro nem pra eu ir direito Ai, mentira Você ganhou, eu aposto que com um vídeo você já compra uma viagem pros Estados Unidos Com um vídeo? Com um vídeo Ai, eu aposto que sim Viu, mas antes da gente ir pros Estados Unidos Por que a gente não dá uma voltinha de moto? Você cismou mesmo, né? Ai, eu quero Ai, eu gosto tanto dessa sua moto Eu queria até me dar uma volta Você gosta da minha moto? Eu moro aqui perto, você podia me mostrar onde que é a sua casa Como que você gosta tanto da minha moto assim? Ai, é que eu gosto de... É que assim, eu gosto de coisa que é rica Coisa que é de rico, sabe? A sua moto, ela parece ser tão cara E eu acho ela tão bonita Sei não, acho que ela tem cara de ser cara Acho que você tá sem lance Você tem cara de ser muito caro Eu tenho cara de ser caro? Tem cara de ser caro Como assim, meu Deus? É cara de gente que ganha dinheiro Ai, pronto Pô, por que você não me dá um caldo de cano também? Nossa, você tomou que me deu um golinho Que falta de educação Ai, que nem sem educação Ixi, desculpa, já tava no finalzinho Nossa, moço Só sobrou o gelo Moço 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 Me dá um copinho, por favor Ele vai pagar aqui, tá, moço? Não vou pagar nada, não? Ele vai pagar sim, moço Não vou pagar, não? Eu quero o copo grande, tá? Ó O grande Vai dar de pequeno, não Se tiver limão, pode colocar Abacaxi, pode colocar também Eu não vou pagar nada, não? Vai pagar sim Eu não vou, não? Eu não trouxe nada Você acha que tem dinheiro onde? Eu não trouxe nada mais Você vai ter que limpar ali pro tiozinho ali? Ai, não vou limpar não Eu tenho que limpar pro ônibus É, eu também não tenho dinheiro Que feio Mas o moço tá fazendo ali, ó Então, quero ver o que você vai fazer Deixa o seu moto de pagamento pra ele Deixa o seu moto de pagamento entre eles Deixa eu acertar ali Ah não, você não vai embora não Eu tenho que ir, moço Não dá pra me ficar Ai, mas eu não tô com o seu moto antes Mas você quer dar uma volta pra onde, pô? Ai, pra qualquer lugar O meu moto é um pelo seu nome mesmo Você falou que você mora aqui perto Esse aqui pra mim, esse que eu tomei aqui agora? É, pode se trocar Não sei, esse aí, troca esse aí pra mim O dela O dela Se fosse você eu não fazia Porque ela falou que eu vou pagar Eu não vou pagar não Mas assim, você não vai me dar um caso de câncer com alguma coisa, né? Eu vou fazer o que? Nossa, eu sentei aqui e se interessei com você Não acabou, você não vai me dar nada Você tá interessada no meu dinheiro Você sabe falar de dinheiro, dinheiro, dinheiro Não, nossa, eu não falei só de dinheiro Também falei de viagem Também falei de você Dos seus vídeos Você quer dar uma volta? Eu quero Você quer? Você nem pediu as vezes Quero muito Então vamos, então vamos Então vamos Sério? Vamos Tiozinho, não precisa fazer o carro dela não Senão ela vai ter dinheiro pra pagar Obrigada, moço Obrigada, moço De moto, dá pro primeiro que passar Gostou? Agora melhorou? Melhorou E eu vou levar o seu pra onde? Ah, então Você não falou que você mora aqui perto? A gente podia ir lá na sua casa, né? Lá em casa? É Fazer o que lá em casa? Ah, e você podia me mostrar a sua casa, os seus carros Eu queria tanto dar uma volta com aquele Audi É Nossa, o que que eu não daria com aquele Audi? Mas quem sabe, né? Vamos lá? Tá Ai, eu tô muito feliz Tá muito feliz? Tá muito feliz? Ai, ai, ai Você não tem medo não, né? É É É Então Então Sobe aí Não tem medo de moto? Não tenho medo Eita Oi? É É Eu acho que eu tenho medo sim, hein? Tá louco Não tem medo de moto 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 Hã? Eu tô fazendo a mão de você porque é bonito Você achou bonito? Não tem medo? Caô isso aí, hein? É Ai, ai, ai O que que eu faço com isso aqui, mano? Não vou levar esse menino em casa não, velho O menino só sai falar de dinheiro, doido É Saber se não A pessoa querendo me roubar Oi? Você falou alguma coisa pra mim? Não Não? Não Não? Ah, a gente tá indo dar uma volta aí, né? Você não queria dar uma volta? Hã? Não Não Eu moro pra cá, né? Bora de perto do lago Não dá no valer aqui, ó Mano, essa menina aqui tá estranha, velho Você ainda tá com gente de louca, velho Ei, laia Meu pro céu, vou falar um negócio pra você, hein Hã? Tá um pouquinho frio, né? Não Não entendi Tá um pouquinho frio Frio? Tá Ah, só um pouquinho, né? Você tá... Tá frio ou você tá com... Não Tá frio ou você tá sentindo frio porque tá de moto? Não Não Não, pode ir Eu vou fazer o seguinte, ó Aí tá pegando um quebra-mola aqui, ó Vamos pegar aqui, ó Vamos dar um rolê aqui nessa vila Sei lá, de repente, tipo, descer essa rua aqui, ó Tô falando muito de dinheiro Eu não tô muito gostando não Isso aqui tá com cara de coisa errada essa mina Tá cheirando coisa errada esse negócio Tá cheirando coisa errada Tá cheirando coisa errada Um zéinho aqui Quando eu seguir já deixar ela aqui embaixo Foda-se Vou deixar essa mina aqui, eu não vou levar Desce só um pouquinho, deixa eu... desce só um pouquinho Tá dando problema na moto? Nossa, parece que tá, deixa eu só ver um negócio Ai meu Deus Hum, não, na verdade não tá dando problema na moto É que eu só queria ver uma coisa, sabe? O quê? Ah, não sei Antes da gente continuar nosso rolê, sabe? O quê? Antes da gente continuar dando avó, sabe? É que nem parou aqui Eu só queria, sei lá De repente você falou que tava tão interessado assim Queria ver, sei lá Se você beija bem, não sei, sabe? Ah, e se eu beijar assim a gente continua o rolê? Ah, eu acho que dá pra continuar, né? Ah, então tá bom É Dá um beijo então? Eu dou Você topa? Eu topo Nossa, mas você me conhece tem tão pouco tempo Ah, mas não precisa conhecer Você conhece depois do beijo? É Então tá, então vou fazer o seguinte Vou lá em casa com o Valdente, ó, eu volto aí Vou lá em casa com o Valdente Mas daí, terceiro? Ah, vai ficar aí mesmo Você só sabe falar de jeito nenhum? Tchau, juvenal Isso é uma psilada, Bino Corre, moleque Corre que você é uma psilada, Bino Você é louco, filho Chega falando Acho que eu ganho 200 mil por mês Você é louco, né? Não, não sei com a pena dessa Vaza, Mike Zero 21 Vaza Vaza daqui Vaza daqui Que você tem amor na vida, filho Vaza que você tem amor na vida Vem, bro Só fui Você é louco Vem, pro Vaza, 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 vaza... Legenda Adriana Zanotto